Bom pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, hoje estamos aqui de novo para a gente conversar um pouquinho sobre a dengue. A gente vai fazer essa parte da dengue em dois momentos, hoje a gente vai fazer a parte 1 e na quinta-feira a gente vai fazer a parte 2. Então essa primeira parte a gente vai falar um pouco sobre o mosquito, a prova do laço, algumas coisas mais básicas e na parte 2 a gente vai estar falando um pouco sobre o manejo clínico. E até se vocês tiverem algumas perguntas, que já quiserem antecipar algum item dentro do manejo clínico e vocês depois quiserem estar mandando também, pode estar mandando pelo meu e-mail que eu acrescento na aula e a gente já vem discutindo com vocês na próxima aula. Então hoje a gente vai começar com essa primeira parte da dengue, falando um pouco sobre o mosquito, a vida do mosquito, como que ele se prolifera, para a gente entender como que é esse ciclo de evolução do mosquito da dengue, que foi conhecido como mosquito da dengue. Então a dengue é transmitida para o homem através da picada do mosquito, que é o Aedes aegypti, que é do Aedes do grego odioso e Egipte do latim do Egito. Então mais conhecido como mosquito da dengue. Ele pertence a uma espécie de mosquito da família Cullicidae, proveniente da África e que já pode ser encontrado por quase todo o mundo, com mais ocorrência nas regiões tropicais e subtropicais. Então sendo dependente da concentração humana no local para se estabelecer. Então é um mosquito que gosta muito do ser humano. Às vezes a gente fica meio assim sem entender, mas é um mosquito que tem que estar muito próximo ao homem para estar transmitindo a patologia. Então o mosquito da dengue, o Aedes, é o vetor de doenças graves. E a gente, a princípio, a gente conhece muito o Aedes pela questão da dengue, mas ele não transmite somente a dengue, ele transmite também a chikungunya, a zika, a febre amarela. E por isso o controle de sua reprodução é considerado um assunto de saúde pública. O nosso foco hoje vai ser dengue, mas é só a título de conhecimento para vocês verem que o Aedes também transmite outras patologias e a gente já falou em outras oportunidades da zika. Futuramente a gente vai estar falando sobre chikungunya, febre amarela, entre outras patologias que são transmitidas também através do Aedes. Então o Aedes é um mosquito que se encontra ativo e pica durante o dia, ao contrário do Anopheles, que é o vetor da malária, que tem atividade crepuscular, que é no amanhecer e no anoitecer. Então ele tem como vítima preferencial o homem. Então ele vai estar também, sempre voltado para o ser humano. No caso a fêmea, a gente vai falar mais na frente disso. O macho, ele vai se alimentar através de seibas, de frutas e tudo mais. E a fêmea, do sangue humano. Então, é de difícil controle, já que seus ovos são muito resistentes e sobrevivem vários meses até a chegada de água, propícia à incubação. O mosquito da dengue deposita seus ovos em diversos locais e rapidamente se transformam em larvas que dão origem às pulpas, das quais surgem o adulto. Assim como na maioria dos demais mosquitos, somente as fêmeas se alimentam de sangue para a maturação dos seus ovos. Os machos se alimentam apenas de substâncias vegetais e açucaradas. Então, os ovos dos mosquitos são depositados normalmente em áreas urbanas, em locais com pequenas quantidades de água limpa, sem a presença de matéria orgânica em decomposição e saios. Em função disso, a água é ácida. Normalmente, eles escolhem locais que estejam sobreados em zonas residenciais. Por isso, é importante não deixar objetos com água parada dentro de casa ou quintal. Não sei se vocês já viram recentemente, já vêm mostrando, que tem vários locais dentro de casa que são propícios para que esse mosquito se prolifere ali dentro. A gente viu de trás de geladeira, muitas vezes a gente saiu até reportagem recentemente falando sobre isso, que uma pessoa for fazer a limpeza em casa e de trás da geladeira aquela água que cai naquele recipiente ali da geladeira, ele nem sempre evapora no tempo determinado. Então, o mosquito pode vir ali. E as plantas dentro de casa. Muitas vezes, aquelas pessoas que têm o costume de colocar as plantas nos vazinhos, nos pires em casa, muitas vezes deixam aquela água ali de fora da planta, que vai escorrer, normal, quando você coloca água no vaso, e aí pode ocorrer também. Então, sempre está limpando. Vasilha dos cachorros, gatos, dos animais domésticos que ficam dentro de casa ou no quintal, ele sempre está lavando ali as vasilhinhas de água dos animais. Então, sem este ambiente favorável, o Aedes não consegue se reproduzir. Em média, cada mosquito vive em torno de 30 dias e a fêmea chega a colocar entre 150 e 200 ovos. Se for imposto por uma fêmea contaminada pelo vírus da dengue, ao completarem seu ciclo evolutivo, transmitirão a doença. Então, esse aqui é um fator muito importante, porque uma fêmea que esteja infectada, ela pode fazer com que toda a sua geração, ou boa parte dessa geração sua, se torne também transmissor do vírus. Então, tem alguns estudos que eles demonstram que uma vez infectada, e isso pode ocorrer em uma única inseminação, a fêmea transmitirá o vírus por toda a vida, havendo a possibilidade de, pelo menos, parte de suas descendentes já nascerem portadoras do vírus. Então, como eu falei, que a fêmea sempre é que vai estar utilizando do sangue humano para a reprodução, se ela já estiver contaminada de nascença, que vai estar herdando isso da mãe, ela vai, quando for picar o homem, ela vai estar transmitindo a dengue. Naquele momento, se ela não tiver, se ela estiver picando, já contaminada, então, aquela primeira picada que ela der no indivíduo, ela já vai estar transmitindo. Já estudos também já demonstram que a picada da fêmea, muitas das vezes eles falam que por cada ciclo de média que cada fêmea vai reproduzir, então, cada ciclo de reprodução, ele vai estar picando o homem pelo menos uma vez. Mas já tem alguns estudos que estão demonstrando que ela consegue picar dentro de um mesmo ambiente várias pessoas. Tem um estudo de um caso recente que eu estava lendo, agora me fugiu o nome do autor, que ele fala que dentro de uma família, cinco pessoas foram picadas pelo mesmo vetor. Então, mas em média, cada ciclo de reprodução da fêmea, ela vai estar contaminando o indivíduo. Então, os ovos não são postos na água, e sim milímetros acima de sua superfície, principalmente em recipiente artificial. Então, quando chove ou o nível da água sobe, entra em contato com os ovos que eclodem em pouco menos de 30 minutos. Então, a partir do momento em que o mosquito vem, põe o ovo ali e se a água a qualquer momento subir e entrar em contato, 30 minutos depois ela começa a reclodir. E em um período que varia entre 7 e 9 dias, a larva passa por quatro fases até dar origem a um novo mosquito. Então, ele vai passar de ovo para a larva, de larva para a pulpa e a dor. Então, aqui a gente tem o ciclo que a gente vai estar vendo dentro do contexto. Então, aqui a gente vai ter o ovo, depois ela vai se transformar na pulpa, e aí ela vai desenvolvendo até a chegada do mosquito. E depois o mosquito vai infectar o ser humano. Então, é um ciclo bem rápido, que a gente verifica, é um período muito pequeno, e aí a gente consegue visualizar esse ciclo. O mosquito mede menos de um centímetro, tem a aparência inofensiva, cor café ou preta, e listras brancas no corpo e nas pernas. Então, costuma ficar nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde. Eles evitam um pouco o sol forte, mas mesmo nas horas quentes, eles podem atacar a sombra dentro ou fora de casa. Então, há suspeitas de que alguns ataquem também durante a noite. Então, o indivíduo não percebe a picada, pois no momento não dói e nem coça. Então, aqui tem o desenho do mosquito, para vocês verem a coloração que ele tem, nas pernas, nas patas. Então, é uma forma da gente também identificar se naquele ambiente está tendo o mosquito do Aedes. Muitas das vezes as pessoas ficam assim, mas eu vou ficar pegando o mosquito, toda hora tentando pegar. Não, em algumas ocasiões, você verificou que naquela região, naquele bairro está tendo um aumento muito grande desse tipo de mosquito, a gente vai ter que fazer uma intensificação nessa região, para verificar o porquê que está tendo muitos desses mosquitos. Então, juntamente com o pessoal da endemia, a gente vai tentar identificar os focos para tentar eliminar esse foco dessa região, que muitas vezes a gente não percebe que naquela região está tendo um aumento. Muitas vezes o pessoal procura, a unidade de saúde não tem atendimento, ou às vezes ele nem vai na unidade de saúde para atendimento, principalmente nos primeiros dias. Eles vão sempre mais para frente. Então, é interessante quando a gente for notificar, verificar onde é essa região, e fazer uma busca ativa lá, para ver se é na casa desse indivíduo, ou se tem um lote baldio, ou se é na casa do vizinho, ou em qualquer ambiente que possa estar ajudando a proliferar. Então, o mosquito tem, em média, meio centímetro de comprimento, preto, de cor preta, com pequenos riscos brancos, no dorso, na cabeça e nas pernas. As suas asas são translúcidas. Então, o modo de transmissão. Então, a dengue é transmitida pela fêmea, do Aedes aegypti. Seu ciclo de reprodução do ovo é de 10 dias. E, quando o mosquito nasce, ele passa por 4 estágios de crescimento, que podem durar 8 dias no total. Então, depois ela se transforma na pulpa, estágio em que dura aproximadamente 2 dias. Depois de sair da pulpa, o mosquito adulto já pode se reproduzir e botar ovos quando o ciclo se reinicia. Então, igual eu mostrei naquele slide anterior do ciclo total do ovo. Então, ele vai de ovo a ovo. Então, ele nasce, ele cresce, aí ele se torna um mosquito, começa a reproduzir e aí começa novamente a ter todo o ciclo da dengue. Então, o vírus da dengue, ele pode se apresentar de 4 formas diferentes, que vai desde a forma inaparente, em que, apesar da pessoa estar com a doença, não há sintomas, até quadros de hemorragia que podem levar o doente ao choque ou ao óbito. Então, há suspeitas de dengue em casos de doenças febril ou aguda, com duração de até 7 dias, e que se apresente acompanhado pelo menos de dois dos seguintes sintomas. Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas, prostração e vermelhidão no corpo. Então, qualquer sintoma associado a uma febre aguda, indica-se que possa ser dengue. Mas, como eu já falei no início, a gente não tem somente a dengue, a gente tem outras patologias, zika, chikungunya, febre amarela, que podem dar clínica, principalmente chikungunya, que dá uma clínica bem parecida com a da dengue. Então, sempre solicitar os exames quando for necessário para identificar. Então, em todo o mundo, existem quatro tipos de dengue, já que o vírus causador da dengue possui quatro sorotipos. Então, tem o dengue 1, 2, 3 e 4. Então, no Brasil, já foram encontrados da dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Então, o vírus 4 não era registrado no país há 28 anos, mas em 2010 foi notificado em alguns estados, como Amazônia, Rorana. Então, a gente verifica que hoje a gente já vê ele já andando no Brasil inteiro. Então, a dengue tipo 4 apresenta risco às pessoas já contaminadas com o vírus tipo 1, 2 ou 3, que são vulneráveis a manifestações alternativas da doença. Então, aqui tem uma foto do vírus, só para vocês terem uma ideia de como que é esse vírus. Então, aqui é só para vocês verem. Então, forma de apresentação. Então, a dengue pode se apresentar clinicamente de 4 formas diferentes. Então, infecção inaparente, a dengue clássica, a dengue hemorrágica da dengue e a síndrome de choque da dengue. Então, dentre elas, se destacam a dengue clássica e a febre hemorrágica da dengue. Então, na infecção inaparente, a pessoa está infectada pelo vírus, mas não apresenta nenhum sintoma da dengue. Então, a grande maioria das infecções da dengue não apresentam sintomas. Como eu falei anteriormente, às vezes a pessoa tem a dengue e nem percebeu que teve dengue. Então, ela nem vai lá na unidade de saúde procurar um atendimento. Então, acredita-se que cada 10 pessoas infectadas, apenas uma ou duas ficam doentes. Então, as pessoas acabam tendo um início de quadro, elas acham que aquilo não tem tanta necessidade de ir à unidade ou, às vezes, ele não tem nenhum tipo de sintoma mesmo. Ele adquire a dengue e ele tem a cura sozinho. Então, ele não precisa de ir à unidade de saúde. Na dengue clássica, que é uma forma mais leve da doença, é semelhante a uma gripe. Então, geralmente inicia-se uma hora para a outra e dura em torno de 5 a 7 dias. Então, no momento em que o indivíduo vai ser picado, num período pequeno, ele já começa a ter uns sintomas como se fosse uma gripe. Então, as pessoas infectadas têm febre alta, de 39 a 40 graus, dores de cabeça, cansaço, dor muscular e nas articulações. Em disposição, enjôos, vômitos, manchas avermelhadas na pele, dor abdominal, principalmente em crianças e entre outros sintomas. O pessoal sempre fica com dúvida que quando tem dengue clássica, necessariamente tem que ter mancha vermelha na pele. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente precisa de um quadro febril e mais dois outros sintomas. Então, não necessariamente o indivíduo tem que ter manchas vermelhas na pele para ser comprovado que ele tem dengue. Não tem necessidade. Ele pode ter dor muscular, a febre com dor muscular, com dores nas articulações e não ter manchas e ter tido dengue. Então, os sintomas da dengue clássica, eles duram até uma semana. Após esse período, a pessoa pode continuar sentindo cansaço e indisposição. vai depender do organismo de cada indivíduo. Tem indivíduos que eles provocam esse período um pouco maior, mas a grande maioria fica nessa em torno de uma semana mesmo. Então, aqui a gente tem na figura um quadro que vem mostrando para a gente quais são os principais sinais que a gente vai encontrar no indivíduo com o dengue clássico. Então, a gente vai ter febre súbita e alta, assim como eu falei para vocês, de 39 a 40 graus, fortes dores de cabeça, manchas vermelhas parecidas com sarampo na pele, dor atrás dos olhos, piora com o movimento ocular. Tem gente que não consegue nem abrir o olho pela claridade de mexer o olho para o lado, virar, então, sente muita dificuldade. falta de apetite e paladar, náuseas e vômitos, moleza e cansaço no muscular e nas articulações. Então, esses são os sintomas clássicos que a gente vai ver na grande maioria das pessoas. Mas, como eu falei, o indivíduo não vai ter todos os sintomas. Pode ter algum indivíduo que tenha todos esses sintomas? Sim, mas a grande maioria vem associado de dois, três, não tantos sintomas assim. Então, dengue hemorrágica. Então, a dengue hemorrágica é uma doença grave que se caracteriza por alterações da coagulação sanguínea da pessoa infectada. Inicialmente, se assemelha à dengue clássica, mas após o terceiro ou quarto dia de evolução da doença, surgem hemorragias em virtudes do sangramento de pequenos vasos nos pelos e nos órgãos internos. Então, o que vai acontecer? O indivíduo vai agravar o quadro dele de dengue clássica e começando a ter sangramentos. Então, a dengue hemorrágica pode provocar hemorragias nasais, gengivais, urinárias, gastrointestinais ou uterinas. Então, na dengue hemorrágica, assim como sintomas de febre, acabam a pressão arterial do doente cair e que podem gerar tontura, quedas e choque. Então, se a doença não for tratada com rapidez, pode levar à morte. Então, mas a gente vai falar de algumas orientações, mas só para a gente ir adiantando, na dengue hemorrágica é muito importante, mas esse repédio primordial a gente ter a manutenção da hidratação do indivíduo. Porque pelo próprio quadro febril, a gente observa que o indivíduo vai ter percas eletrolíticas, vai ter o sangramento, então vai ter percas muito maiores. então o indivíduo vai estar suando, transpirando, para tentar controlar a febre, então ele vai ter uma perca além da febre e vai ter também da hemorragia. Então, acaba ocasionando outros problemas. Então, aqui, como a gente mostrou na dengue clássica, a gente vai ter aqui na dengue hemorrágica, a gente vai verificar também. Então, o indivíduo pode ter perca da consciência, confusão mental, agitação, insônia, pela desidratação, que ocorre muito nos pacientes, pela perca do aflito. Se ele estiver transpirando muito, tendo muita hemorragia, ele vai ter uma queda na quantidade de volume e aí a gente precisa estar repondo esse volume o mais rápido possível. Por isso que é muito importante a gente estar observando, porque eles vão perder nível de consciência, vai ter que começar a ter confusão mental. ele vai ter dificuldade de respirar, sangramento na boca, na gengiva e no nariz, os vômitos intensos, boca seda e muita sede, pulso fraco, fortes dores abdominais e contínuas, não como pólicas, pele pálida, fria e úmida, que se a gente for parar e ver num quadro geral, a gente está vendo que o indivíduo está entrando num quadro de choque. Então, é muito importante a gente estar hidratando esse paciente para que ele não sofra um choque. Então, a síndrome de choque da dengue. Então, esta é a mais séria apresentada da dengue, que se caracteriza por uma grande queda ou ausência de pressão arterial. Então, a pessoa acometida pela doença apresenta um pulso quase imperceptível, inquietação, falidez e perca de consciência. Então, é um quadro de choque que a gente vai estar verificando que esse indivíduo vai ter. Então, se a gente for vendo a evolução da dengue nesse indivíduo, o quadro clínico dele, a gente consegue observar que ele vai chegar a um ponto que vai até o óbito mesmo. Nesse tipo de apresentação da doença, há registros de várias complicações, como alterações neurológicas, problemas cardiorrespiratórios, insuficiência hepática, hemorrágica digestiva e derrame pleural. Entre as principais manifestações neurológicas, destaca-se delírios, sonolência, depressão, coma, irritabilidade extrema, psicoses, demências, amnésias, paralisia e sinais de meningite. Então, se a doença não for tratada com rapidez, pode estar levando o indivíduo a óbito mesmo. Então, o tratamento da dengue. Então, não existe um tratamento específico para combater o vírus. Sua função é combater a desigravação e aliviar os sintomas da dengue. Apesar que já tem vacinas que já estão entrando no mercado, que até então ainda não se tem um eficaz muito grande. Elas estão em torno de 60% de eficiência. Até no, eu estava lendo recentemente, o Paraná já vai começar a fazer vacinação da dengue em dois municípios deles por questões que lá 80% da dengue no Paraná é nesses dois municípios. Então, eles estão tentando fazer de uma forma que isso ajude na prevenção. Mas ainda é um estudo novo que a gente vê da vacina, mas ainda está meio longe de se concretizar com uma grande eficácia. Então, quando a gente pensa na dengue, a gente tem que pensar em toda sua clínica. Então, primeiramente, a gente tem que pensar na hidratação oral. Então, no primeiro dia, a gente vai ter que estar administrando por via oral 800 ml por quilo por peso corpóreo. Um adulto de 70 kg deve receber 80 ml vezes 70 ml que é em torno de 5 litros e 600 ml de líquidos. Então, a gente tem que ter uma tensão. Um terço desse volume deve ser soro caseiro preparado com aquela colher de chá de sal e uma de sopa de açúcar dissolvendo em um litro de água fervida ou filtrada. E os outros dois terços restantes podem ser de água, suco de frutas, chás ou água de coco. São recomendados. do segundo dia em diante até a febre desaparecer a gente vai administrar por via oral também 60 ml por quilo de peso um indivíduo adulto com a média de 70 kg ele deve receber 60 vezes 70 que é o 60 ml pelo quilo dele vai dar em torno de 4.000 ml então 4.200 então é 4 litros e 200 ml que ele vai estar recebendo. Em criança a gente vai estar oferecendo 50 ml por quilo a 60 ml por quilo de peso de soro caseiro a cada 4, 6 horas. Então se houver vômitos ou diarreia esse volume deve ser aumentado. Então não há restrição para aleitamento. Então se a criança ainda estiver amamentando a mãe pode amamentando normalmente essa criança ela não precisa ficar restrita com outros tipos de alimentos ela pode ficar somente com a leitamento matéria. Então sintomáticos para combater a febre alta e as dores sempre os médicos eles vão estar utilizando de piroma que é o analgésico antipirético de escolha nas crianças eles vão estar usando uma gota quilo de peso de 6 em 6 horas e no adulto a média de 20 a 40 gotas ou um comprimido de 500 miligramas em 6 em 6 horas. Paracetamol em crianças também eles vão estar utilizando uma gota quilo de peso de 6 em 6 horas em adulto um comprimido de 500 ou 700 miligramas de 6 em 6 horas. Então respeitar as doses máximas porque o paracetamol em doses mais altas tem toxicidade hepática. Alguns médicos eles até aconselham se a pessoa não tiver nenhum tipo de intolerância ou algum problema com a adipirona se utilize a adipirona deixe o paracetamol mesmo só para em casos que a pessoa tenha uma tolerância da adipirona principalmente em crianças. Então nota importante os anti-inflamatórios eles estão contraindicados por causa do potencial hemorrágico então a gente tem que tomar muito cuidado com os anti-inflamatórios nesse momento jamais usar antitérmicos que contenham o ácido acetil salicílico o AS asperina melhoral entre outros que podem causar o sangramento não comer alimentos que elimine pigmentos avermelhados na urina e nas fezes beterraba açaí entre outros que possam ser confundidos com sangramento a gente já já viu aí recentemente colegas contando que o paciente chegou lá tinha comido beterraba e falou que estava urinando sangue e depois foram investigar e viu que não tinha nada a ver que ela tinha se alimentado de beterraba então a gente até no questionamento quando a gente for fazer a anamnese a gente está observando isso também que pode ter alterações principalmente em crianças a gente vê muito isso o pai não lembra o que deu no almoço para a criança e dá às vezes a beterraba ou alguma coisa nesse sentido e a criança chega e fala olha eu estou fazendo xixi vermelho e tudo mais então a gente tem que estar atento a isso também então para combater os vômitos e os pruridos metoclopramida que é o plazil e tem outros também o dimitriminato que é o dramim entre outros pode ser usado de 3 a 4 vezes ao dia o prurido ele pode ser incômodo durante 3 a 4 dias e pode ser tratado com banhos frios e compressas com gelo no caso mais rebeldes administrar um antialérgico comum então o médico ele vai estar avaliando o quadro do paciente mas a equipe de enfermagem pode estar aconselhando os pacientes a tomar um banho frio para que melhore esse quadro de prurido então prova do laço a prova do laço é muito interessante que tem gente que não gosta de fazer mas a prova do laço é muito importante porque ela vai estar avaliando a fragilidade capilar e pode refletir a queda do número de plaquete então está indicada em todos os casos com suspeita de dengue e pode ser a única manifestação hemorrágica nos quadros mais complicados da dengue então o procedimento é simples a gente vai desenhar com a caneta esferográfica um quadrado de 2,5 do lado do antebraço do paciente mais para frente eu tenho umas fotinhas que vão estar mostrando passo a passo vocês vão visualizar melhor a gente vai verificar a PA do indivíduo a gente vai calcular o valor médio entre a máxima e a mínima se a PA foi 12 por 8 a média será 10 e aí a gente vai insuflar novamente o manguito até o valor médio no caso de até 10 e manter insuflado por 5 minutos em criança a gente vai gastar 3 minutos ou até o aparecimento de pequenos pontos de sangramento sobre a pele no caso as petecas contar o número de petecas no inferior do quadrado e a prova do laço ela será positiva se surgirem mais de 20 petecas no adulto ou 10 nas crianças então aqui que é o primeiro passo que eu falei para vocês a gente vai estar verificando a PA a partir do momento que a gente vai verificar a PA a gente vai ver o valor dela sendo o valor a gente vai fazer o que? soma divide por 2 a gente vai ter o resultado após isso a gente vai estar verificando o valor deu tanto vamos supor deu 10 que eu coloquei no exemplo a gente vai esperar 5 minutos em adultos e 3 em crianças após isso retirada a gente vai fazer a retirada e aí a gente vai começar a fazer o que? a contagem das petecas no quadrante então aqui a gente vai olhar dentro do quadrante quantas petecas deu e aí a gente vai ver se foi positivo ou negativo o quadro no caso a prova do lasco para esses pacientes tanto em criança quanto em adulto então a prevenção da dengue é a única arma contra a doença então a melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água locais propícios para a criação do mosquito e transmissor da doença é muito importante a gente fazer a buscativa mesmo dos locais verificar quando fizer a notificação de suspeita da dengue até a sua comprovação pedir para uma equipe da endemia ir até aquela região e verificar se tem focos mesmo porque é muito importante a gente verificar isso o quanto antes que a gente tirando esses focos a gente vai diminuir as doenças a doença no caso a dengue ou a zika ou a chico que aí vai depender do que a gente tem porque muitas vezes a gente foca num tipo de patologia e a gente tem outras também então para isso é importante não acumular água em latas em embalagens copos plásticos tampinhas de refrigerantes pneus velhos vazios de plantas jarros de flores garrafas caixas d'água tambores latões cisternos saco plásticos e lixeiras entre outros que podem estar ocasionando também então quando a gente pensa na prevenção a gente tem que verificar tudo mesmo viu gente porque hoje já se já se riu que a melhor forma de combater o mosquito do Aedes aegypti é prevenindo é não deixando o mosquito em qualquer lugar tá é muito importante a gente prevenir mesmo já se viu vários estudos e já está mostrando por exemplo a eficácia de limpar a casa então por exemplo alguns algumas prefeituras a gente visualiza aí mostrando na televisão mostram que estão fazendo busca ativa mesmo aquelas regiões que tem por exemplo ferrovérios lotes abandonados estão fazendo a limpeza retirando conscientizando a população a não jogar o lixo em qualquer lugar com lixeiras locais apropriados para esse lixo para que depois se recolha e não se tenha o acúmulo de água para que o mosquito não se prolifere então é muito importante a gente ensinar também as nossas crianças fazer um trabalho com as escolas é muito importante as crianças fazerem esse papel porque a gente vai conscientizando a criança e ela vai se tornar um adulto consciente é pôr na cabeça das criancinhas mesmo e elas às vezes vão estar cobrando até os adultos os pais os avós falando que não pode deixar e eles ajudam tem várias escolas que a gente vê tantos estaduais municipais e particulares que fazem trabalhos com a questão da reciclagem e automaticamente vão trabalhar também com a questão da saúde pública ensinando a criança que ela pode ficar doente e se ela ficar doente ela pode ter complicações pode morrer a gente tem sempre estar ensinando as crianças quanto a isso como eu falei para vocês só para a gente estar finalizando o mosquito ele não transmite só a DEM então quando a gente faz a prevenção a gente está prevenindo não somente a DEM a gente está prevenindo outras patologias como eu falei para vocês a gente vai ter a zika a chikungunya a febre amarela entre outras que a gente tem no nosso dia a dia então é muito importante a gente estar fazendo essa prevenção para que futuramente a gente acabe eliminando com essas patologias da nossa região obrigado pessoal se tiverem alguma pergunta quem estiver assistindo online agora quiser perguntar ou se tiverem outras dúvidas também pode estar mandando uma mensagem para o meu e-mail para o meu e-mail para o meu e-mail